A nossa querida Soraya comeu uma bola de berlim e foi a correr para o Splash Seixal. Se procura diversão para toda a família, o Splash Seixal oferece-lhe isso e muito mais até dia 4 de setembro. A nossa querida Soraya está lá para nos mostrar tudo, não é, Soraya? Ágata, hoje cheguei bem a tempo de vos mostrar tudo aquilo que podem encontrar no Splash Seixal. Aqui podem ter não só diversão aquática, mas também arborismo, campo de vôlei, aulas de fitness, aqui não falta nada. E eu já conheci aqui o Rafael, que acabou agora de fazer o arborismo, não foi? Sim. E tu gostaste? Muito. Muito? E com essa vontade toda? Sim. Ah, afinal o Rafael gostou. Mas tem aqui a família do Rafael, tem aqui a Ana, a Sofia, o Afonso, a Carolina. E eu quero dizer o que é que vocês gostaram mais aqui no Splash. Do arborismo. Ai, vocês estão todos adeptos do arborismo, vocês não têm medo? Não. Oh, Ana, mas isto também é uma atividade para toda a família, não é? Não é só eles que brincam aqui. Não, nós também podemos brincar e podemos escorregar, andar com eles nos corregas, também podemos ir ali àquela parte ali, fazer assim um relaxamento, beber um cafezinho. Isto é muito chino. Sim, que vocês aqui também têm a parte da restauração, também têm espaço de descanso, não é? Temos aqui toalhas e também espreguiçadeiras, não é, Ana? Isto também, isto é o que se quer em umas férias, não é? Sim, sim, sim. Isto aqui está ótimo para nós começarmos assim as férias em grande. Para quem começa, os pequeninos estão já de férias há mais de um mês e nós estamos agora no auge das férias aqui em Agosto, aqui no Seixal. E é uma ótima atividade aqui no Seixal, porque como dá para trazer a família toda e há muitas atividades, há entretenimento para todos, não é? E a Carolina está a olhar para mim e eu quero saber, o que é que a Carolina vai fazer a seguir? Vou brincar outra vez do escorrega que eu estava a brincar antes. Ai, tu adoraste o fogo de escorrega, não é? Sim. E tu não tens medo, é que ele é muito grande. Não, não tenho medo. A Carolina é uma corajosa e pronto, olha, nós vamos continuar por aqui e quem quer saber como pode vir até ao Seixal, é só ir a seplazseixal.pt, tem lá todo o processário dos bilhetes, mas também podem comprar aqui na bilheteira e já sabem, é uma diversão para toda a família. E Agatha, já que comemos umas bolas de berlim ainda agora, eu se calhar vou ficar aqui, vou até ao campo de bola e vou fazer assim algumas coisas para ver se queima algumas calorias. Beijinhos! Beijinhos!